Eu quero trazer aqui uma palavra aos católicos que é muito, muito importante. É rapidinho e você vai entender. Em 2011, na Parada Gay, a Parada Gay ridicularizou os santos da Igreja Católica, colocando eles em posições homoeróticas. No meu programa de televisão, eu desci o bambu nessa patifaria. Todo mundo sabe que o ativismo gay tem o maior apoio no PSOL, no PT e no PCdoB. Nenhum desses caras falaram nada, nem Freixo, nem ninguém. Preste atenção nisso aqui. O que eles fizeram é crime previsto no Código Penal, artigo 208, vilipêndio a símbolos religiosos. Agora, pasmem, um procurador federal, amiguinho do movimento gay, me denunciou por homofobia, porque eu disse que a Igreja Católica tinha que descer o pau nesses caras. Ele fugiu da escola, não sabe o que é figura de linguagem. Até hoje, eu ganhei na primeira instância e o procurador recorreu, o pau está quebrando. Eu estou mostrando isso a vocês para você saber em quem você vai votar. Você que é católico, em qualquer lugar do Brasil onde tem segundo turno, certo? Cuidado com gente do PT, do PSOL, do PCdoB, porque essa gente é contra o princípio de vocês, como é contra o princípio evangélico. Porque nós cristãos temos princípios. Não vem aqui enganar ninguém. Eu tenho diferenças teológicas com a Igreja Católica, todo mundo sabe. Mas, veja, esses caras não deram uma palavra, nem freixo do PSOL, nem gente do PT e do PCdoB, condenando uma patifaria desse nível. Todo mundo de boca quieta. É isso que eu estou querendo dizer. Eles não conseguem esconder a ideologia deles e o que eles querem. Nós não podemos votar nessa gente. Fora PT, fora PSOL, fora PCdoB. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.